do corpo, a sabedoria egípcia para a saúde e o rejuvenescimento, com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, Pedro, querido. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, Luiz Pedro. Bom dia. Bom dia, gente. Que Deus ilumine vocês, que Deus proteja vocês no visível e no invisível, tá bom? Que Deus abençoe a todos, levanta a cabeça, não importa o que aconteceu, porque pensamentos, palavras e ações são eletromagnetismos. Voltam. E geram reações. São as reações. Então, não adianta falar, mas eu nunca pensei em tal coisa. Pensou, mas não lembra, né? Se eu perguntar hoje para você... Ô, Luiz, vamos lá. Vamos lá, Lu. O que você pensou no dia 3 de outubro de 1990? Ah, então. Às 3 horas da tarde. Ah, eu... Não posso falar. O Paulo já pensou lembrar, só que o inconsciente dele lembra. Então, assim, nada fica impune. Os pensamentos mais rápidos, ironizar alguém, criticar alguém, ficar com medo de alguma coisa, pensar negativo em alguma coisa. Mesmo que em seguida você pense positivo, você já jogou aquilo. Está lá dentro. Você tem que reforçar muito o pensamento positivo e não ter mais o negativo para que neutralize o negativo. E muitas vezes não é isso que acontece, né? Sempre a pessoa está atraindo alguma situação, seja ela qual for desagradável, e se sentindo a vítima porque não conhece as leis do universo, que é para todos. Para a terceira dimensão, é para todos. Pensamentos positivos, atitudes boas, sensações boas, geram semelhante que atrai semelhante. Aí atrai coisa boa. Então, levanta a cabeça, não importa o que aconteceu esses dias. Resumindo, quem planta, colhe. A velha frase, tá bom? Então, vamos começar aqui com as perguntas. A Súria. A Súria diz que uma mulher, ela não diz qual, de 63 anos, tem fibromialgia, reumatismo, problemas estomacais, enxaqueca, está sofrendo, hein? Há dois meses tem vômitos e diarreia, várias vezes ao dia, perdeu 12 quilos, treme muito, sente fraqueza, fez todos os exames e nada consta. A família está super preocupada. Então, vamos falar por partes? Porque é claro que essa mulher, de 63 anos, ela não está cumprindo com o cetênio dela. Vejam aqui, neste canal, né? Aqui no canal Cristina Cairo Oficial, porque este programa da rádio vai para o canal Cristina Cairo Oficial. A live que eu falo sobre os cetênios, o poder dos cetênios na sua vida. Que inclusive tem no livro, né, do Meditação. Tem o livro A Cura pela Meditação, que é um livro meu, tem todos os cetênios. Desde o começo da sua vida para adiante, a cada sete anos nós temos um compromisso com a natureza. Se a pessoa não cumpre aquilo, ela começa a ter doenças que não sabe de onde vem, né? Às vezes consta nos exames, às vezes não. Então, veja bem, o cetênio anterior dela era se expressar e ensinar autoajuda, espiritualidade, nem que fosse para um pequeno grupo na sala da casa dela. Porque todas as pessoas de 56 anos de idade até 62 anos é o cetênio da liderança espiritual. E todas as pessoas precisam passar por essa experiência. Uns vão dar palestras para grandes públicos, outros vão reunir pequenas pessoas numa mesa. para discutir assuntos, seja do evangelho, seja de autoconhecimento, psicologia, motivacional, alguma coisa simples ou não. Então, quando as pessoas não praticam os três cetênios anteriores, que eu não tenho que falar disso agora, quando chega no cetênio à frente, no terceiro, quarto cetênio, a pessoa fica doente ou começa a ter perturbações orgânicas e até de acidentes. Então, o que a gente vê aqui? Vamos analisar pela linguagem do corpo para que essa mulher possa compreender, possa mudar a conduta dela, fazer o que tem que ser feito para que ela se cure. Mas, Súria, nada se impõe. Se for você, essa mulher, presta bem atenção no que você precisa fazer para se curar. Se não for mulher, você é essa mulher, então não tem como impor o que a gente está colocando aqui. Porque quem se identifica com este programa, começa a praticar, vai se curando à sua maneira. Mas, o que eu vou falar agora, como? Se ela não aceita, como é que ela vai fazer? Então, vamos lá. Olha, 63 anos. 63 anos é a irmã mais velha da humanidade, é uma psicóloga natural que deveria estar conversando com as pessoas, escutando a dor das pessoas, sem sofrer, mas orientar, aconselhar. Ela não está em condições, porque no anterior ela já não fez. Então, vamos entender aqui. O que é fibromialgia? Fibromialgia, que eu já falei em outro programa, mas eu vou colocar tudo isso para esta mulher. Fibromialgia, que é a dor generalizada, que a pessoa faz exames, não acontece nada. Acontece, na maioria, sempre nas mulheres. Na maior parte das vezes, nas mulheres. Que tipo de mulher que desenvolve fibromialgia? Mulheres que carregam mais do que podem carregar. Mulher que ficam se preocupando com a família, liga para saber como é que está a situação. Não consegue delegar, pega os problemas emocionalmente e até fisicamente para ela. Ela tentar resolver tudo, não dá. Porque cada pessoa tem que resolver o próprio problema. No caso aqui, se ela conseguisse delegar. Claro que ficar atento, ajudar, acolher é uma coisa. Mas tentar ditar, tentar salvar, tentar acolher tudo e todos, não deixando ninguém resolver seus problemas, porque ela começa a ver que as pessoas fazem besteiras. Só que as besteiras, às vezes, dão resultados em que pela dor a pessoa vai mudar. Então, nesse caso aqui, ela precisa fazer terapia com o psicólogo, porque ela está carregando mais do que pode, porque desde criança, ela teve que carregar coisas que não combinavam com a idade dela. Ela teve que crescer antes da hora. E a gente percebe aqui pelo reumatismo. Reumatismo significa pessoa que nunca se sente amada desde criança. Faz, faz, faz por todo mundo e as pessoas não reconhecem tudo o que ela faz. No fundo, ela faz porque ela precisa ser amada, ela precisa ser aceita, porque desde criança, por algum problema da família, ela não se sentiu amada. Então, ela carrega, consciente ou inconscientemente, uma tristeza profunda que ela carrega na vida dela. Aqui, aqui já tem outra prova de que ela não conseguiu ser amada e que cresceu antes da hora. Problemas estomacais. Os problemas estomacais acontecem quando a pessoa não delega. Ela centraliza tudo nela, Tudo em cima dela. Tudo em cima dela, porque ela não confia. Ela não consegue trabalhar em equipe, porque ela quer que as coisas sejam perfeitas, do jeito dela, porque exigiram perfeição dela quando ela era criança. Então, veja, lá atrás, hein? As responsabilidades que fizeram com ela hoje. E não é culpa de papai, mamãe, nem de ninguém, mas porque ela não buscou o autoconhecimento. Aqui, nós temos agora enxaqueca. Enxaqueca está relacionada a uma contrariedade. tão forte de invasão de privacidade, de individualidade quando ela era criança, e que ela não consegue lidar com a contrariedade. Ela fica doente quando as coisas não saem do jeito que ela queria. Então, estas coisas que eu falei agora, eu tenho programas específicos sobre fibromialgia, reumatismo, problemas do estômago, enxaqueca. É legal assistir os programas que falam com mais profundidade disso tudo. É verdade. É, aí a que fala que há dois meses ela está com vômitos e diarreia. Calma. Vômito ou qualquer coisa que devolve pela boca, né? É repúdio. O devolvo. Eu não aceito esse tipo de vida que estou levando. E no caso da diarreia, é muito medo. Está acontecendo há mais de dois meses uma coisa que ela está perdendo o controle. Ela não queria que a vida dela estivesse caminhando para uma certa direção. Tomado esse rumo, né? Tomado esse rumo. Por quê? Porque ela está fazendo tudo pelas pessoas. A hora que ela buscar o autoconhecimento, mapa astrológico, o astrólogo pode dizer para ela quem é ela, qual é a impressão digital dela, para saber a direção da vida dela. Ela não vai abandonar ninguém, mas ela vai saber administrar este tempo que ela dedica a tudo e a todos, que ela está viciada em cuidar, criticar, acolher, salvar. E ela? Só que ela perdeu o controle. E ela está morrendo de medo pelas coisas que estão para acontecer. Já começaram a acontecer de forma que ela não tem mais controle, seja da família, trabalho, alguma coisa. Então, a gente vê aqui que faz dois meses que isso começou, né? Dois a três meses. E várias vezes ao dia. Puxa vida. Ela vai ficar fraca desse jeito, né? Ela já está sentindo fraqueza. Ela sente fraqueza, porque ela está desidratando, perdendo proteínas, perdendo saúde, porque ela não quer mudar a opinião. Ela não quer mudar da vida, de vida. Ela não quer mudar a situação que ela está vivendo. Ela não quer ouvir. Pessoas e ver uma forma diferente para ela poder viver. Ela precisa perdoar, fazer a oração do perdão, que está no meu site, que eu falo sempre. Um dia para o papai e um dia para a mamãe, 90 dias redondinho. 90 dias é o ciclo regenerativo psíquico. Não pode nem antes, nem depois parar. Tem que ser 90 dias. Esqueceu um dia, dois dias, tem que refazer a oração do perdão tudo outra vez. Não pode fazer papai e mamãe no mesmo dia. Não economize fé, né? É um dia papai, outro dia mamãe, colocando no calendário. Ela precisa fazer isso. E não adianta ficar ouvindo a oração do perdão. Ela tem que ler a oração do perdão. A não ser que ela tenha deficiência visual, tá? Aqui. Fez todos os exames e não consta nada. Por quê? Porque ela é psicossomática. A psicossomática soma, a soma é corpo, a psique é a mente. Tudo bem. Sempre tem muitas doenças que constam nos exames que se chamam psicossomática. Só que a medicina psicossomática, ela fala de mais ou menos 160 doenças psicossomáticas. A linguagem do corpo fala que todas as doenças e acidentes são psicossomáticas. Começa na psique, nas emoções e é lançado para o corpo. Nas energias etéricas. Então, a pessoa atrai situações. Nesse caso, Súria, ela está precisando fazer a oração do perdão papai e mamãe. Ela está precisando buscar o autoconhecimento por mapa astrológico, mapa numerológico e terapia com psicólogo ou psicanalista para que ela aprenda como fazer para mudar de vida. Muita gente quer mudar de vida, mas não tem ideia por onde eu começo. O que eu vou fazer? Como é que eu reajo diante dos mesmos problemas? Os psicólogos trazem informações. Olha, quando estiver acontecendo isto, faça isto. E não é induzir, é dar uma clareza para a pessoa. Então, Súria, ela precisa de ajuda. Dá um conselho para procurar psicólogo, tá bom? Boa sorte. Nós temos também aqui a Lili. Ela diz que a mãe dela é muito irritada com o pai dela, com o próprio marido. E tem muita mágoa do próprio marido e se sente traída por pornografias na internet que ele vê. Pois é. Ela já teve tumor no timo. Timo é a glândula endócrina que produz os glóbulos brancos, que protege o sistema imunológico contra bactérias e tal. Então, veja. Ah, e ela tem também dois cachorros dela que tem muita coceira. Então, vamos lá, Lili. A sua mãe está precisando de ajuda. Ela precisa analisar a frequência vibracional que ela tem para estar com um marido que tem algo doentio em relação ao sexo. Não é? Talvez uma insatisfação nele. Não devemos culpá-lo, não devemos culpá-la. E nem julgá-los. Nem julgá-los. Mas ela está se sentindo traída. Se ela se sente traída e não procura terapia, pode desenvolver câncer. Mas ela teve tumor já no timo. Porque ela não está conseguindo perdoar. E esta glândula que fica mais ou menos aqui, ela é regida pelo chakra cardíaco. E o chakra cardíaco, ele é o regente do amor, do perdão, do desapego, do mudança de vida, do deixar ir. Então, a sua mamãe, como ela teve um modelo de papai e mamãe na infância dela, ela não está conseguindo se desvencilhar dessa situação. Tentar curar o marido, tentar criticá-lo, tentar colocar o dedo na cara dele, ele vai piorar porque a carência afetiva e sexual dele vai aumentar. Quem tem que se tratar é a sua mamãe. Ela precisa de terapia. Ela que precisa se perdoar papai. De alguma maneira, ela está vendo o papai dela neste marido. Mesmo que o papai não trabalhasse com essas coisas pornográficas, mas talvez o papai tenha sido ausente para a mamãe dela. Porque um homem que fica vendo pornografia, ele não deixa de ser um homem ausente para a própria esposa. A própria esposa pode não estar correspondendo à sexualidade que ele deseja. Mas, às vezes, ela sonhou em casar com um príncipe. E ele sonhou em casar com aquilo que ele vê na internet. Então, por isso que eu falo que quando uma pessoa está namorando, pergunta na brincadeira qual é a sua fantasia sexual. Porque no namoro você já vai definir se você quer casar ou não. E as pessoas raramente conversam. Pois é, deixa para depois, né? Deixa para depois, conversar. Só que antigamente não tinha isso. As pessoas tinham vergonha. O homem esperava muito de uma mulher. Ou tem homens, eu até falo no meu livro, Linguagem do Corpo, volume 3, que eu falo que, às vezes, tem homem que sonha em casar com uma princesa. Toda bondosa, meiga, querida, que faz o docinho que ele gosta. E quando casa, ela que é aquela pornográfica e que ele não queria que fosse assim. Como tem o caso de mulheres que acham que vão casar com um cavaleiro e ele, na verdade, é grosso depois que pega em ti. Bom, então assim, semelhante, atrai semelhante. Sua mamãe, ela não tem que condenar nada. Ninguém, nem você. Eu sei que você está preocupada com ela. E ela está muito irritada, porque ela não consegue ser ela. Ela tem medo de perder. Ela tem medo das consequências, se ela tomar uma decisão. Ela não precisa tomar decisão nenhuma. Ela só precisa, uma só, terapia. Com psicólogo ou psicanalista, toda semana. Presencial. Nem sempre essa coisa de online é boa. Eu não gosto. Mas, às vezes, a terapia vai atender alguém de outro estado, outro país. Não tem como fazer. É o que acontece. Depois que começou o online, muita gente não pode mais se aprofundar na terapia. porque se der algum crepe, uma catarse, um surto na pessoa, e ela está longe, como que o terapeuta vai ajudar? No caso da sua mamãe, ela carrega muita mágoa do próprio papai dela. Que ela transferiu tudo isso para o marido. E o marido não se contenta. O marido não está bem. Ele teria que fazer terapia. Também. Mas não vai adiantar. É melhor ela. Já que você fala, Lili, que a sua mamãe que está irritada, que a sua mamãe que teve tumor, e que você se preocupa com a sua mamãe. Então, é ela que tem que fazer terapia. E você, Lili, tem que fazer terapia também como psicólogo. Senão, você vai pegar essa história de vida deles e repeti-la na frente, se já não está repetindo, na sua vida. Tá bom? A gente tem que cortar os ciclos através de compreensão, terapia e perdão. E depois ver que decisão que toma. Tá bom? Agora nós temos aqui a Adriana. Dá tempo ainda? Ainda tenho. A Adriana, ela fala, O que significa os dentes, assim, daqui da frente, os incisivos abertos? Eu tenho um programa que eu falo só dos dentes. Então, é assim. Eu só vou falar rapidamente porque perguntou, mas tem um programa específico sobre dentes. O incisivo direito central representa a personalidade da mamãe. O incisivo esquerdo central representa a personalidade do papai. Quando os dentinhos são abertos, logo que você nasceu, ou quando você estava na barriga da mamãe, mamãe pensou em se separar do papai por alguma mágoa, por algum medo, alguma necessidade. Eles podem até ter ficado juntos, mas de alguma maneira, eles são separados. Eles podem ser amigos, ou podem ter morrido, ou simplesmente eles já se separaram. E o que acontece quando uma pessoa tem o dentinho aberto na frente? O não verbal está mostrando para a humanidade toda, porque a humanidade toda lê o corpo sem saber. É no instinto a linguagem do corpo. Então, todas as pessoas que têm o dentinho aberto, na verdade, elas namoram e casam, e depois separam, ou vivem de forma separada. Porque aquele que se junta a uma pessoa, que se atrai por uma pessoa de dentinho aberto, é porque dentro dessa pessoa tem também alguma coisa em separação ou não querer invasão de privacidade. Claro que o dentinho volta ao normal, muitas vezes sem aparelho nenhum. Muitos dentistas sabem disso, tá? Quando a pessoa perdoa papai e mamãe, quando a pessoa começa a buscar o eu verdadeiro dela, o dentinho fecha. Que é onde ela vai buscar outro tipo de relacionamento. Não vai se atrair mais por pessoas... Por modelos de separação. Modelos de separação. Tá bom? Mas olha lá o programa que tá mais completo. Mais um rapidinho. Mais um rapidinho, vamos lá. Vamos lá. Vanessa. A Vanessinha fala o que é pressão baixa arterial. A pressão alta significa medo de perder, né? Medo de morrer, sentir-se pressionado. A pressão baixa representa não me sinto amada. Por mais que façam, por mais que demonstrem, eu não sinto que sou amada. Eu não sinto que sou acolhida e aceita como sou. É um complexo de inferioridade que vem lá da infância. Não vamos culpar ninguém. Vamos fazer terapia e sair dessa. Tá bom? Vamos lá. Um beijinho no coração de vocês e o Lu vai dar agenda agora. Pois é. Dias 17 e 18 agora. Agora. Sábado e domingo que vem. A Cris dará um curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo lá na escola dela. que é o mesmo molde de que é feito fora de São Paulo. Das 10 às 18 horas. Somente presencial devido a exercícios, a vivências que ela faz. Não tem muitos exercícios. É uma coisa que, você sabe, é uma vivência que não pode dar online. Não deixa de ser um completo. Senão vão pensar que a gente vai levantar e pensar no nada. É tudo na carteira. É na carteira. É somente presencial. É na Rua Pelotas, hein? Rua Pelotas. Na Rua Pelotas, número 106. Vila Mariana. E você receberá um certificado de participação. Isso. No dia 24 de fevereiro, sábado, a Cris dará uma palestra de duas horas da linguagem do corpo e leis universais. Também só presencial. Será às 15 horas. Tá bom? Nos dias 1, 2 e 3 de março, sexta, sábado e domingo, nós estaremos em Maringá, no Paraná. Na sexta, eu darei um curso de benzimento. No sábado e domingo, a Cris dará o módulo 2 e 3 da linguagem do corpo. Isso, para quem já fez o módulo 1, pode participar do 2 e o 3. Tá bom? Está no Maringá, no Paraná. Tá bom o dia inteiro. Nos dias... Ô, meu Deus. Nos dias 1, 2 e 3 também, que seria sexta, sábado e domingo, lá na nossa escola, na Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise, Cristina Cairo, o curso de Registros Acásticos, com o nosso querido professor Paulo Moretti. É online e presencial. Esse curso será online e presencial. Sexta, sábado e domingo, 1, 2 e 3 de março. Março. Isso. No dia 7 de março, começa o curso Profissionalizante de Psicanálise com Linguagem do Corpo. E esse curso terá duração de 30 meses. Exatamente. Online e presencial. Exatamente. E nós temos, na nossa Escola de Psicanálise, a gente tem Freud, Jung, a gente tem Astrologia, Meditação, Linguagem do Corpo, bastante. Então, é uma... É bem integrativa. É uma psicanálise integrativa. É uma psicanálise. Exatamente. São muitas ferramentas para você agregar à psicanálise. Vocês teriam que pegar a informação, porque tem uma documentação que você precisa entregar, mandar para a escola para poder se inscrever para esse curso online ou presencial. Nos dias 13, ou melhor, nos dias não, no dia 13, quarta-feira, começa o curso de Numerologia Pitagórica com Linguagem do Corpo, com a Cris. E esse curso terá duração de seis meses. Será a cada 15 dias. Isso. Online e presencial também. É de quarta-feira. e eu mostro todas as doenças dos números e como reverter em saúde. Então, nessa numerologia, você vai aprender a fazer o mapa para poder atender outras pessoas se você quiser. Você já sai trabalhando e recebe o certificado. Isso. No dia 14, na quinta-feira, começa o curso de Linguagem do Corpo com o professor Júnior. Terá duração de seis meses também, online e presencial. Só que é toda semana o dele. Esse é todo a semana. É. Foram muitas informações, mas você pode acessar o nosso site www.linguagendocorpo.com.br E lá tem tudo explicadinho, você anda lá em agendas, você vai ver toda a programação. Ou no telefone, que é o WhatsApp, e você manda a sua mensagem lá e os meninos queridos... Exato, eu já passo também. Isso. Lembrando que estaremos em abril na Califórnia. São Francisco. São Francisco com a nossa querida Fernanda, dando o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. E estaremos também no final de maio para junho em Portugal, na cidade do Porto. Isso. Tá bom? Com nossos amigos Carlos e Mariana. Tá? Como eu falei, o telefone é 011-5574-9010. E o 011-5083-8948. E os dois são WhatsApp, você pode mandar mensagem, e o Rodolfo, o Cauã e o Índio são os que cuidam da recepção e mandam entregar para vocês. Não, respondem para você. Responde tudo para vocês. Você achará os livros da Cristina em todas as livrarias aqui em São Paulo e na nossa loja virtual que está anexada ao site www.linguagendocorpo.com.br É, o Rodolfo me falou que não é mais no site. Não é mais? Mas eu não sei aonde. Eu preciso me atualizar, então. Eu acho que vocês entrando, acessando o site, vocês vão ter aonde que compra, mas não é mais daquela loja virtual. Ah, é? Mudou. Vixe. Mas vocês vão encontrar a trilogia, volume 1, 2 e 3, com todas as causas de doenças, Acabe com a obesidade, O Poder dos Gatos na Cura das Doenças. Deu? Deu. Deu? E um monte. A cura pela meditação, afinidade. Afinidade. O Tote. Tote. O Hospital do Futuro. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês e paz profunda. E nós vamos almoçar. Paz profunda. Paz profunda. Paz profunda. Paz profunda.